DJ Cetáfrica Estava preocupado, preocupado com a vida Pensava que pra ela já não existia um sentido de saída Foi quando conheci um amor que não dou o tom do meu ser Amor tão grande que me perdoa, que liberta e restaura o meu viver Não dá pra expressar o amor que eu sinto pelo meu Jesus Não dá pra comparar o amor que Cristo demonstrou na cruz Então assim eu vou gritar pra todo mundo ouvir Jesus mudou o meu viver, jamais o mesmo eu serei A minha vida transformou os dois pecados, ele lançou no mar do esquecimento Jesus mudou o meu viver, jamais o mesmo eu serei A minha vida transformou os dois pecados, ele lançou no mar do esquecimento A minha vida transformou os dois pecados, ele lançou no mar do esquecimento A minha vida transformou os dois pecados, ele lançou no mar do esquecimento A minha vida transformou os dois pecados, ele lançou no mar do esquecimento A minha vida transformou os dois pecados, ele lançou no mar do esquecimento Amor tão grande que me perdoa, que liberta e restaura o meu viver Não dá pra expressar o amor que eu sinto pelo meu Jesus Não dá pra comparar o amor que Cristo demonstrou na cruz Então assim eu vou gritar pra todo mundo ouvir Atenção Jesus mudou o meu viver, jamais o mesmo eu serei A minha vida transformou os dois pecados, ele lançou no mar do esquecimento Jesus mudou o meu viver, jamais o mesmo eu serei A minha vida transformou os dois pecados, ele lançou no mar do esquecimento Jesus mudou o meu viver, jamais o mesmo eu serei A minha vida transformou os dois pecados, ele lançou no mar do esquecimento Jesus mudou o meu viver, jamais o mesmo eu serei A minha vida transformou os dois pecados, ele lançou no mar do esquecimento A minha vida transformou os dois pecados, ele lançou no mar do esquecimento A minha vida transformou os dois pecados, ele lançou no mar do esquecimento A minha vida transformou os dois pecados, ele lançou no mar do esquecimento A minha vida transformou o meu viver, jamais o mesmo eu serei A minha vida transformou o meu viver, jamais o mesmo eu serei A minha vida transformou o meu viver, jamais o mesmo eu serei A minha vida transformou o meu viver, jamais o mesmo eu serei A minha vida transformou o meu viver, jamais o mesmo eu serei A minha vida transformou o meu viver, jamais o mesmo eu serei Na voz do meu silêncio, eu grito seu amor Mesmo os meus defeitos, você não se importou Perdoou e sempre me amou Sempre me amou, com tudo que tenho Tudo que sou, eu tenho a certeza Mesmo na dor Sempre me amou, com tudo que tenho Tudo que sou, eu tenho a certeza Mesmo na dor Sempre me amou 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 Eu levo minha voz Eu levo o seu nome Eu levo os meus braços Ele me amou Eu levo o meu silêncio, eu levo o seu nome Jesus Sempre me amou Eu revo o seu nome Eu levo o seu nome Eu levo o seu nome Eu levo a sua communaut Sempre me amou Sempre me amou Nos teus braços elevo minha voz Em todo o seu nome O vento bate na janela E busco asas pra voar Ou pra bem mais perto de você Bem mais perto de você Estamos livres, mas sozinhos Abandonados Por quem tinha que nos entender Por quem tinha que nos defender Hoje muitos choram Mas não desistem de viver Hoje muitos choram sorrindo Hoje muitos choram Mas não desistem de viver Hoje muitos choram sorrindo A vida passa como um rio E não é mais tudo tão lindo Nos resta apenas confiar em Deus Nos resta apenas confiar São só palavras e promessas Simuladas sem noção Que muitas vidas correm em suas mãos Que muitas vidas correm em suas mãos Mas hoje muitos choram Mas não desistem de viver Hoje muitos choram sorrindo Hoje muitos choram Mas não desistem de viver Hoje muitos choram sorrindo Hoje muitos choram sorrindo Hoje muitos choram sorrindo Hoje muitos choram sorrindo 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 Obrigado.